E é nesse clima de festa que a TV Grande Rede chega aqui na Ioma para a inauguração de mais uma loja Construfé. Aqui comigo a gerente Sueli, que vai falar para a gente então da vinda dessa filial para a Ioma. Conta um pouco aqui para os nossos espectadores, a história da Construfé. Construfé, ela é um empreendimento que nasceu em Valença, do Piauí. Já estamos com 20 anos no mercado, temos tudo para o material de construção, atendemos o nosso cliente com tudo que é necessário. Nosso logo primordial é o bom atendimento e estamos expandindo algumas filiais. Já abrimos filiais em Curitiba Grande, não expandindo lápis. Agora estamos abrindo aqui na cidade de Ioma esse empreendimento e em breve iremos abrir também na cidade de Ueiras, do Piauí. Dentro desse bom atendimento, uma coisa que muito interessa aqui para a gente consumidor, facilidades. Facilidade, preços baixos, promoções. Nosso empreendimento é repleto de novidades. Temos tudo, do alicerce ao teto, como eu costumo dizer, da Construfé. O nosso diferencial é que temos tudo para a construção, para a reforma e estamos aqui de braços abertos para receber toda a clientela em um mês e toda a clientela também da região valenciana e em breve da região de Ueiras. A Guilherme dá uns 360 graus aqui na loja, alguns clientes aqui já fazendo a sua pesquisa. O que mais sai? Qual é a maior procura? Por exemplo, eu estou vendo aqui do lado, os pisos, a cerâmica é algo muito desejado. Muito desejado, muito desejado e muito bem vendido. Só trabalhamos com piso de altíssimas qualidades. Temos também o destaque nosso também. A gente trabalha com o material da Estil, todas as ferramentas da Estil. Temos a franquia, somos os únicos credenciados na região valenciana a vender a Estil, onde está com a grande promoção. Temos destaque também em telha, tijolos, areia, brita e que inclusive hoje nesta inauguração estamos com uma grande promoção, toda a loja, com mais de 10% de desconto em todos os itens e estamos lavando. Estamos também com a linha de cuba de vidro, vasos sanitários, todos na promoção. Estamos com a loja completa, toda na promoção. E fala para a gente também aqui dessa promoção aqui. Essa aqui vale para todas as lojas? Show de prêmio Construfé. Isso, eu queria destacar o show de prêmio Construfé, onde estamos na Antropanha fazendo esse show de prêmio. Temos 21 prêmios, dentre eles nós temos um Fiat Mobi 0km para sortear para nossos clientes de todas as lojas, Valença, Curitigrande e uma inaugurada hoje. O ERA se inaugura em breve. Qual é o valor de compra? A partir de R$ 10,00 que você comprar na Construfé, você já concorre ao show de prêmio. E destacando que hoje, escutando para as coisas, além do show de prêmio Construfé, temos sorteio de vários kits da Pevilão para nossos clientes e amigos. Na parte da tarde iremos fazer esse sorteio e seguir a programação durante o dia. A movimentação está grande, graças a Deus, como previsto. Está tendo uma movimentação, não bom, que hoje é dia de feira, na cidade de Ilma, viu? E a gente está aqui para atender da melhor forma possível. A reformada é construída? A reformada. Está reformada. E aí, gostou da vinda da Construfé pra cá? Você é da aqui de Ilma? Gostou. Você gostou? Gostou? Já conhecia a empresa? Valeu, valeu. E na segunda festa a gente encerra com imagens de Guilherme Carvalho para a Soares para a TV Grande Reis.